A França bateu a Bélgica de 2x1. Vamos ver aqui essa jogada do Lewandowski. Lautaro tentou pé direito na bola, ficou na marcação. Bernadeschi tentou sair ali da marcação adversária. Faz o trabalho com Rabiot. Prepara o lançamento em profundidade pro Cristiano Ronaldo. Botou na frente, bota seu primeiro gol! Gol! Gol da Juventus! Olha ele aí! Olha o Nego Júnior aí! Sendo feliz, é bem feliz! Ali uma felicidade que não tem a tamanho. Quando acerta um lançamento desses, não é fácil esse lançamento. É por cima ali da marcação. Quando acerta é uma maravilha! Bernadeschi, pra fazer mais um, saiu goleiro, bateu, é gol! 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 De Bernadeschi! É pra Juventus! Marca o segundo! Está aí! Duas jogadas! E com certeza, dois gols na frente do Cristiano. Pode tentar terceiro! E a defesaça ali do goleiro Mano Herói. Daqui a pouco, Flavius, ele tem explicação pra falar dessas jogadas. O que fez Nego Júnior pra começar de uma hora pronta a acordar pra partida. 2x0 pra Juventus e contra a Bahia de Munique. Aô, Flavius! É, Guerreiro. Ali eu achei que o Nego Júnior tentou enfeitar um pouco demais ali no primeiro gol. Deu certo. A gente vem acompanhando os jogos aí. Tá vendo que jogadores estão perdendo bastante gols. Mas ali foi muito bem no segundo gol aí. Porém, o Lautaro mexeu o goleiro Mano Al muito equivocado ali. Novamente se precipitando ali com o goleiro Mano Al. Nego Júnior aí, que tem pesadelos com o Alan Leal. Tá botando em prática o que ele vem sofrendo nas últimas competições, né, Guerreiro? Aí, ó. Vamos acompanhar ali a cobrança pra Juventus. Nego Júnior tenta outra vez. Marca 2x0 sobre o Lautaro. De pé esquerdo mete o cruzamento. Tentou desviar pro meio. Thomas Miller. É acionado pra vá. Faz a participação aqui pelo setor direito do campo. A descida é com o Lautaro Haris. Ali ele dispara, né? Ali ele tem uma certa liberdade pra botar pra correr um pouco mais. Ali o Kimmich. Troca figurinhas aqui na intermediária. Tentou ali fazer um 2x0. A bola fica no Gurentzka. Lewandowski. Vem dali a defesa. Afasta. Ali já o Nego Júnior que está, com certeza, nesse momento, mapeando as jogadas, teoricamente, do Lautaro. Enquanto isso, vamos acompanhar como fica aqui a jogada dele, já no campo de ataque, tentando o primeiro gol. Pro Levan Dadeschi. Mais atrás, Perecic. Se apresenta aqui pelo setor esquerdo. Passa o pé na bola. Traz por dentro. Chamou pro pé esquerdo. Leonardo Bonucci. Desarmou. A bola sobrou. Dali o árbitro manda seguir o jogo. Perecic com ela. Já na grande área. Gonetzka. Cruzou. Na cabeça. Do Coman. Pro gol. Gol. Do Baier de Monique. Lautaro Haris. Marca o primeiro gol pro Baier. A história é contada que quando essa bola fica oferecida pra alguém, ela vai morrer no fundo da rede, com certeza. Ele tentou afastar como dava ali ao Nego Júnior, mas não largou enquanto marcou o primeiro gol, Lautaro. E é o seguinte, vou chamar o Flavius pra falar daqui a pouquinho, mas antes vamos acompanhar a descida. Buscando gol de empate, o Lautaro. Toca a bola no meio, na cara do goleiro. Sobrou o Perecic. Me ajuda aí o Flavius, que houve. É, Guerreiro. A gente viu que ali o Lautaro botou o time à frente, viu que tava podendo ter condição de sair ali com placa positiva, e olha a jogada aí, Guerreiro. Mais uma vez no comandor de ataque, levando a Anisky pro gol. Gol do Baier de Munique. Lewandowski. Recebeu ali um passe açucarado do jeito que veio ele emendor. Mandou pro fundo da caixa, não dando chances ali pro goleiro. Marcando o gol de empate, agora o Baier de Munique. Tem dois, a Juventus tem dois. Faltando ainda 15 minutos praticamente pra terminar o jogo de volta. Eu não duvido nada aqui. Tem muitos gols pra acreditar ainda. Flavius é o seguinte, um passe açucarado, qualidade de Cristiano pra fazer... Gol! Gol! E Cristiano Ronaldo... Pedalou, matou a marcação e marcou um golaço. Esse vai pra galeria de uns gols mais bonitos pela inteligência da jogada. Nego Júnior coloca a Juve na frente do marcador outra vez. Aos 13 minutos pra terminar o jogo. Flavius! Guerreiro, que pedalada linda, hein? Coisa linda que o Ronaldo fez ali, pedalou. Não acredito nisso, Guerreiro. Eu vou precisar é ver de novo. O goleiro saiu! Gol! Hack-trick de Cristiano Ronaldo. Dessa vez pegou de muito longe. Repara lá a jogada dele, ó. O gol que Pelé tentou fazer e não fez. Nego Júnior fez. No E-Football Pass 2020. Um senhor de um gol. Bem antes aqui do ciclo central, ainda do campo de defesa. 4 a 2 pra Juventus sobre o Bahia de Munique. E tem muito jogo pra acontecer ainda. Tem um Tuperecid com os dois pés ali na bola fechando. O árbitro parou, deu falta sobre Bonuti. E que golaço, Flavius! Desse jeito, dessa distância, com essa qualidade, não lembro de ter narrado ainda, hein? É, Guerreiro. E eu aí, quando eu falei pra você, eu não acredito. Eu vi o goleiro lá na meia-lua e eu pensei, o Nego Júnior vai chutar. Assim ele fez. Eu na seletiva do Mundial também consegui fazer dois gols no meio de campo, assim. Mas foi pelo PC que eu já estava jogando. Nego Júnior muito feliz. Alô, presidente Renato! Esse é top 1, hein? Esse vai pro canal Eligassu aí lá no Instagram também, galera. Se liga que esse gol vai ser postado, hein? Joga a daça dali, faz o trabalho. Kimmich vem de trás. Corentica. E vai ver ali a marcação do Matuidi. Passou. Vai jogar na frente. Clareou pra ele. Pela esquerda. Comer pra defesa do TF. É blitz. Com certeza ali, os Spartacos no ataque. Os 300 no ataque por parte do time do Bahia de Munique. A sobra com o Nego Júnior. Tem também na desca. Dá um passe mais à frente. Vai cair. Tenta no gol, não. Dessa vez, o segundo. De muito longe assim. Raramente o raio cai no mesmo lugar. Assim. Duas vezes, né? O Flavitz. É, Guerreiro. É difícil fazer esse tipo de gol. Mas treinando bastante essa jogada, o jogador consegue ser feliz nessa finalização. Depende muito também da posição do goleiro. Olha o lance aí, Guerreiro. Vamos ver ali como fica Thomas Miller. Botou na frente. Partiu o Penecite. Na cara, cara, cara do goleiro. Sobrou o Levan Domis. Que travado na hora certa. Simplesmente travado na hora certa. Reveja mais uma vez. Ali a ultrapassagem. Do jeito que bate na bola, ficou. Ficou na marcação do Bonotti outra vez. Daqui a pouco o Flavitz vai dizer, depois dessa cobrança, vai dizer um pouco mais sobre o grande jogo e sobre a grande reação de Nego Júnior para o jogo de volta. Ele que perdeu o primeiro de 2 a 1. A volta 4 a 2 para ele. Joga da dentro do gol. Thomas Miller. Gol. Para o Bayern de Muniz. E quem disse? E quem disse que acabou por aqui a saga? Acabou nada. É 4 minutos mais. Alô, Flavitos. É, Guerreiro. Ali, quase ali. Ele conseguiu fazer o gol antes, né? Mas muito inteligente aquele passe na pequena área ali. A bola deslocada ali. Então, o Lautaro vai tentar o último ataque aí. E com tudo. Olha o que ele está fazendo. Muito ousado. Será que teremos um empate? É nessas horas que eu chamo de, é, os espartacos, né? É os 300 no ataque. Veja bem. É um pouco mais de 300. Pode colocar mais. Tem mais que 11 jogadores. É os 300 no ataque e os 400 na defesa. Guerreiro. Vamos ver quem sai melhor do dia. Já pensou se pudesse colocar mais que 11 jogadores ali nessas horas? O Lautaro, com certeza, colocaria um batalhão por ali para tentar descontar aqui. Quem sabe um empate. Bola jogada. Ali para a grande área. Estilo Ronaldo desistiu. Apinta o arbítrio pela última vez para o jogo de volta. 4 a 3, hein? 4 a 3 aqui para o Nego Júnior. O barulho por ali é grande. Com certeza rola trechos ali. Melhores momentos aqui da partida. E foram grandes momentos. Eu vou aqui confessar para os internautas que fiquei surpreso com o Nego Júnior ter sofrido os 2 a 1 pela qualidade que é o jogador. E como ele joga muito, o competitivo desse jogador é de se admirar. Mas eu também fiquei mais surpreso ainda. Eu fiquei mais surpreso ainda. Justamente pelos gols que ele marcou hoje. Essa pedalada do Cristiano Ronaldo no gol anterior. O gol de meio de campo foi bonito. Mas esse gol da pedalada eu achei lindo, lindo demais. Alô, Flavitos. A sua análise desses 2 a 1 França sobre a Bélgica. Lautaro contra o Nego Júnior. E na volta, o Nego Júnior 4 a 3 Juventus.